Fala, Delícia! Estamos aqui para mais uma dica do Médio Mais O2. E na dica de agora, eu vou falar para você sobre solução tampão. Galerinha, qual é a finalidade de uma solução tampão? A finalidade de uma solução tampão é que você consiga adicionar ácido ou adicionar base e você não tenha uma variação muito grande do pH e do POH. Consequentemente, uma solução tampão vai ser formada ou por um ácido fraco e a sua base conjugada, o sal desse ácido fraco, ou então por uma brase fraca e o seu ácido conjugado, o sal dessa base fraca. Vou falar com você sobre uma solução tampão clássica, aquela solução tampão que está no nosso cotidiano, no nosso organismo, que é a solução tampão do sangue. A solução tampão do sangue é formada pelo ácido carbônico e pelo bicarbonato de sódio. É necessário que o sangue esteja tamponado para a gente, quando tiver excesso de ácido ou excesso de base, por algum motivo, a gente não tenha uma variação muito grande de pH e nos leve isso à morte. Então, olha para cá e veja. A solução tampão do sangue é formada por gás carbônico e água, que gera o ácido carbônico e esse ácido carbônico gera H+, e bicarbonato. Quando alguém está com dificuldade de respirar, a concentração de gás carbônico no organismo aumenta muito e esse aumento de gás carbônico faz com que todo esse equilíbrio desloque para a direita e à medida que ele desloca para a direita, ele aumenta a concentração de H+. E esse aumento de concentração de H+, faz com que haja um fenômeno chamado de acidose. Então, as pessoas que têm dificuldade de respirar geram fenômeno de acidose. Agora, quando você está muito nervoso e você respira muito rápido, você acaba liberando uma quantidade de gás carbônico muito grande. Consequentemente, a quantidade de gás carbônico, ela diminui. Se ela diminui, todo esse equilíbrio desloca para a esquerda e à medida que o equilíbrio desloca para a esquerda, você tem o consumo de H+. Consumo de H+, faz com que a quantidade, a concentração desse H+, no teu sangue diminua e vai gerar aquele fenômeno chamado de alcalose. Para que você não tenha morte por esses motivos, você precisa que o teu sangue esteja tamponado. E aí, esse sangue tamponado evita variações extremas de pH e a gente consegue viver em paz e alegria. Então, é isso aí. Essa foi mais uma dica do Médio Mais A2.